Boas malta, bem-vindos a mais um unboxing. Hoje trago-vos uma CATCH SCAN. Vocês devem ter visto em muitos carros do aço, e há até alguns sem ser do aço, o pessoal com os tubos do respiro dos motores, da tampa de válvulas, etc. Aqueles tubos de respiro, ligados a uma caixa. É esta caixa. Esta caixa serve para prevenir que o óleo que sai desses respiros volte a entrar novamente no circuito de admissão, sujar intercoolers, sujar as borboletas todas, etc. Então, liga-se esses respiros a esta CATCH SCAN, e quando sai, já só sai o vapor, o óleo, etc. Fica todo lá no fundo, evitando assim contaminar ali e sujar o nosso interior, dos intercoolers, dessas coisas todas que a gente quer. É tudo limpinho! Mas vamos lá mostrar o que é isto. Ou como é que ele vem. Ora, vem os tais, a tal mangueira dos respiros. Dá para cortar se forem dois. Este, se for um longo, aproveitam só um e depois vão ter que comprar outro se faltar. Mas ele traz uma mangueira, eu creio que dá perfeitamente para cortar e fazer dois. Traz as respectivas abraçadeiras e o apoio. E traz aqui a CATCH SCAN. Lembrando que há várias cores. Está aqui o apoio. O apoio vai apertar aqui e vai encostar ao carro. Lembrando que há várias cores. Preto para mim, na minha opinião, é sempre a mais discreta, é sempre a mais porreira. Lá está aqui, liga-se aqui os tubos de respiro. Liga-se aqui. Este vai ligar depois ao motor de onde ele sai. E todo o óleo fica aqui. Tem aqui o nível para verem quando está cheio. Quando estiver cheio, é abrir, jogar fora e voltar a montar no mesmo sítio. Ela é de meio litro, portanto ainda aguenta bastante tempo. É discreta, preta. Tem aqui o beijão para depois verter quando estiver cheia. É pequenina, prática, discreta. Vocês conseguem, ao invés de meter cá em cima nos motores à vista, conseguem pôr lá mais abaixo, ficar escondida. E é uma boa opção para prevenir de sujarem os motores. Com óleo, com óleo, pôr! A gente não quer nada disso. Tá, malta? Espero que tenham curtido aqui da Catch Scan. Foi mais um material auto que eu resolvi trazer. Espero que curtam todos os meus vídeos. Na descrição vai estar o link do produto. Todas as redes sociais. Partilhem, subscrevam. Vai estar também o meu Instagram. Subscrevam lá que eu ponho muitas fotos de peças, de carros, de ginásio. O meu Instagram vale tudo. O meu Instagram vale tudo. Tá, malta? Fiquem bem mais uma vez. Um abraço. Gás!